Jórgina Rodrigues, irmã nega ajuda para os filhos, para cá 5 mil euros, que o trato. Há cerca de uma semana, Patrícia Rodrigues, irmã de Jórgina, acusou a irmã de não ajudar. Numa altura em que diz passar dificuldades, estou arruinada e a minha irmã não me ajuda. Disse, publicamente, referindo que o que mais a preocupava eram os seus filhos, tal como pode ver aqui. Agora, existem novos desenvolvimentos desta história. Segundo o jornalista das manhãs CM, Adriano Silva Martins, a namorada de Cristiano Ronaldo terá, através do intermédio de uma tia, concedido ajuda à Patrícia. Tive acesso a umas mensagens de Jórgina à sua irmã Patrícia, nas quais lhe diz, vou-me encarregar da educação dos teus filhos. Passem-me as medidas das roupas dos teus filhos, que vou-lhes comprar roupa. Começou por relatar o jornalista, que, de seguida, revelou a resposta de Patrícia. A resposta da irmã, dá-me para cá 5 mil euros, que o trato. Ao ouvir isto, outro comentador do painel. Ele é o que a Eiro atira, não acredito. Ao que Adriano responde, eu vi. Vi as mensagens trocadas.